Bom, agora tem a participação do Vanúvio Praxedes com o comentário político, porque está marcado para acontecer hoje a apresentação da situação financeira do município de Mossoró. Vanúvio tem mais detalhes. Secretários da área econômica da Prefeitura de Mossoró vão apresentar um balanço das finanças do município. Vai acontecer nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, no auditório da Estação das Artes Eliseu Ventania. No encontro, a equipe vai mostrar a dívida geral do município e por categoria, fornecedores, previdência e outros. Também haverá detalhamento sobre compromissos em aberto com servidores de Mossoró, os de carreira e também terceirizados. A informação da Prefeitura é que este material é resultado de levantamento realizado nas últimas semanas pela gestão Alisson Bezerra. Nós já sabemos alguns pontos importantes já divulgados pelo próprio Executivo Municipal, como a dívida com os servidores relacionada ao 13º, mais vantagens, que dá algo em torno de R$ 11 milhões. Houve ainda, segundo a Prefeitura, cancelamento de empenhos de pagamentos da ordem de R$ 78 milhões da gestão passada. A divulgação dos números das dívidas é algo que demonstra transparência, mas o mais importante deste encontro é prazos. Se não for repassada a informação de quando esses pagamentos serão feitos, aí vai complicar. E aí